DJ Carlos Produções DJ Carlos Produções DJ Carlos Produções DJ Carlos Produções Eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo pra seguir E a minha mão então segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui Fala pro meu coração, acalma, sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui Fala pro meu coração, acalma, sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar Você foi embora, deixando saudade Hoje nem pra trás olhou Fiquei te olhando, você me deixando, seu lugar vai se rechou Se iludiu com o mundo e foi pra longe do pai Vivendo uma falsa alegria que te faz Pensar que pode viver muito bem, bem distante de mim Você pode afirmar que consegue viver sem mim, sem mim Você pode até tentar, mas não dá pra viver sem mim, sem mim Você pode afirmar que consegue viver sem mim, sem mim Você pode até tentar, mas não dá pra viver sem mim, sem mim DJ Carlos Produções Esse é Moral Esse é Moral Você pode afirmar que consegue viver sem mim, sem mim Você pode até tentar, mas não dá pra viver sem mim, sem mim Tá na hora de voltar pra casa Tá na hora de voltar pra casa, era tal elo que você tinha comigo Eu sinto saudade quando você conversava, eu e você era dos melhores amigos Eu perdoa os teus pecados que te deixam limpo Sou pro Deus te salva e agora falou contigo Hoje eu faço algo novo, de novo vem ser o brilho Você pode afirmar que consegue viver sem mim, sem mim Você pode até tentar, mas não dá pra viver sem mim, sem mim Você pode afirmar que consegue viver sem mim, sem mim Você pode até tentar, mas não dá pra viver sem mim, sem mim DJ Carlos Produções Esse é Moral DJ Carlos Produções Esse é Moral DJ Carlos Produções Esse é Moral O que seria de mim, sem você, tá aqui? Tudo que tenho, que sou, se resume em ti Tu és meu pai, eu sou teu filho Me alimento em teu prazer Te ver feliz, é o meu querer Te ver sorrindo para mim Tudo que eu sou, tudo tá em mim Tudo que eu tenho, eu ofereço a ti Te dou meu coração, ele não pertence a mim Eu me esvazio, eu me enxerguei Oh, 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 oh Tudo que tenho e o que sou se resume em ti Tu és meu pai, eu sou teu filho Me alimento em teu prazer Te ver feliz é o meu querer Te ver sorrindo para mim Tudo que eu sou, tudo tá em mim Tudo que eu tenho eu ofereço a ti Te dou meu coração, ele não pertence a mim Eu me exagio, eu me enxergui Entrego tudo, entrego tudo Entrego tudo só pra ver você feliz Entrego tudo, entrego tudo Entrego tudo só pra ver você feliz Entrego tudo, entrego tudo Entrego tudo só pra ver você feliz Entrego tudo, entrego tudo Entrego tudo só pra ver você feliz Tudo que eu sou, tudo tá em mim Tudo que eu tenho eu ofereço a ti Te dou meu coração, ele não pertence a mim Eu me exagio pra me enxergui Entrego tudo, entrego tudo Tudo que eu sou, tudo tá em mim Tudo que eu tenho eu ofereço a ti Te dou meu coração, ele não pertence a mim Eu me exagio pra me enxergui Oh, 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 oh Seja verdadeiro com você mesmo Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro Acredite em você Se desliquide tudo, levanta esse olhar E vá sorrir pro mundo, pra que se machucar? Se tranca, se calar, se tem um Deus ali em cima Quem pode te escutar? Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena, acredite em você DJ Carlos Produções Esse é moral Tem como é difícil acordar, pensar em desistir e nunca mais tentar Mas não faça isso, olhe para cima Existe alguém lá que ama o seu sorriso Quantas vezes já aprendeu o choro? Trampou seu coração e se calou Mas não desista agora, levante-se do chão Deus é maior que a tua aprovação Mas não faça desista, que Deus te ama Levanta essa cabeça e pare de sofrer Vá por mim, não vale a pena chorar Então seja verdadeiro com você mesmo Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro Acredite em você Se desliquide tudo, levanta esse olhar E vai sorrir pro mundo Pra que se machucar? Se trancar, se calar Se tem um Deus ali em cima Que pode te escutar Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena, acredite em você Já amanheceu Abra essa janela O sol brilhou mais forte Hoje cê tá mais bela Deus te deu mais um dia Não faça dele então Não vá por emoção Abre esse coração O céu tá lindo, a lua também Hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem Você conseguiu Está mais forte Valeu o choro e também a coragem Seja verdadeiro com você mesmo Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro Acredite em você Se desliquide tudo, levanta esse olhar E vai sorrir pro mundo Pra que se machucar? Se trancar, se calar Se tem um Deus ali em cima Que pode te escutar Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena DJ Carlos Produções Esse é Morau Eles se inscreveram e permanecem Sim Sem accessories Se outros Eu adoro Eu adoro vet Doppler e Eu adoro